Fala galera do canal Mansão Maromba, tô aqui pra postar esse vídeo pra vocês, pra notificar que meu canal tomou um strike, tomou uma notificação e eu vou ficar uma semana sem postar vídeo no meu canal. A minha maior tristeza é que o crescimento do canal vai ser afetado a gente tava numa crescente batendo 80 milhão, 70 milhão, sabe? Numa crescente muito alta e esse strike, a minha única tristeza vai ser o crescimento do canal vai abalar o crescimento do canal, isso que me deixa mais triste. Nunca gravei vídeo pra pensar na monetização que vai dar um vídeo nunca pensei em, pô, esse vídeo vai dar tantos reais, mas eu sempre pensei, pô, esse vídeo vai dar muita visualização vai dar muito acesso, eu fiz com carinho, eu fiz com paixão. Então você pode falar tudo na vida, mano nunca falar que eu puxo um vídeo pensando na monetização, porque até então eu nunca pensei que ia viver do YouTube no começo do meu canal eu demorei um ano pro meu canal monetizar, depois de monetizar, não sei porquê, sabe? não tem informação que tem hoje, então hoje a galera entra na Mansão Marompa, já fala, ó, posta vídeo no seu canal que vai monetizar. Na minha época não, eu iniciava vídeo, nunca imaginei que ia ganhar um real, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi depois de três anos, o canal bateu lá mil dólares, 700 dólares acumulado de tempo em tempo eu vim ganhar um valor expressivo no YouTube agora, recentemente, depois da criação da Mansão Marompa até então esse dia era mil dólares, 1.500 dólares, 3.000 dólares, é um dinheiro bom mas pro gasto que a gente tem hoje na Mansão Marompa, o gasto que eu tenho hoje na minha vida pra manter hoje o meu canal sustenta Mansão Grey Mansão Hype, que não se paga Mansão Grey que não se paga, Mansão Grey é um grande potencial não vou abandonar a Mansão do Game, até então fechei um contrato com a PubG que tipo, mano, caraca, mano, uma empresa reparou na gente, uma empresa de game então eu falei com a PubG Brasil Mobile é um grande passo no game já recebi uma verba, foi um valor monetizado né, então é um projeto grande, um projeto futuro e o que vai mudar minha vida vai ser a música vamos criar um outro canal pra soltar clipe, pra soltar funk, pra soltar trap, pra soltar isso e aquilo tô tendo muitas reuniões, tô indo bem tranquilo, porque hoje, graças a Deus, o meu canal Mansão Shape Inexplicável banca esses projetos então esses projetos do game, esses projetos do funk, da hype, nada se banca ainda possivelmente o canal da Mansão Maromba se banque né, se banque os gastos, se banque os custos então, eu queria notificar vocês que o meu canal Shape Inexplicável tomou um ban tô muito chateado, muito triste porque, pô, vai atrapalhar total o crescimento do canal o gráfico do canal tava igual foguete vai vir assim, ó abama um pouco mas isso me faz criar outras estratégias de postagem tô pensando até em criar um canal reserva né, um corte Shape Inexplicável ou até meter macho no meu canal Toguro criar um canal Toguro do zero não sei mas eu vou deixar na descrição desse vídeo a minha página no Facebook eu não vou deixar de postar na minha página no Facebook que eu sempre posto meu Telegram, onde eu sempre posto e meu Instagram, arroba Toguro você que não me acompanha, prazer, meu nome é Toguro proprietário do canal Mansão Maromba proprietário do canal Shape Inexplicável proprietário, ó mano, que legal então, todos os vídeos que eu postaria no meu canal Shape Inexplicável eu vou postar aqui na Mansão Maromba então vai ter mais vídeos aí puxados por mim, sem edição do estilo nosso metendo marcha metendo progresso hoje é segunda-feira brava segunda-feira de muito trabalho fiz live hoje na Mansão Maromba era pra ter feito na Mansão Gray mas acabou não consegui configurar tamo fechando aí feito três meses fechado com a PUBG Mobile conquistamos isso muito feliz adesivamos o nosso Camaro não julgo a exclusão do vídeo como algo inveja como algo que tem alguém denunciando não acredito que infringimos realmente a plataforma do YouTube cremosinho aí veio com as postagens mais agressiva mais sensual e a gente recebeu notificação disso então é uma semana sem postar vídeo no meu canal isso vai afetar diretamente o crescimento do canal aí vem a tristeza velho nossa mas vou deixar também o link do meu canal Shape Inexplicável primeiro link da descrição aí também os links das descrições serão específicos pra isso nós estávamos ganhando aí 200 mil inscritos por mês tava poxa então essa semana aí vai ser uma semana de eu analisar alguns projetos um deles é a música outro deles é o podcast e galera eu não sou um bom podcast não sei que nem eu tava falando hoje na live eu não sou um bom streamer eu sou um cara que grava vídeo somente grava vídeo e graças a Deus estamos buscando aí 4 milhões de inscritos então galera eu quero agradecer todo mundo que tá acompanhando todo mundo que tá junto hoje o canal Mansão Maromba tá tendo uma repercussão não como era antes em 2020 o nosso canal foi o sétimo que mais cresceu no Brasil cara o sétimo canal que mais teve repercussão e hoje o meu canal o canal da Mansão Maromba tá batendo 26 milhões de acessos é muita coisa é muita gente pensando só na Maromba a gente é o dobro do segundo colocado tá ligado do primeiro Maromba entre aspas então a gente tem uma missão muito grande que é puxar esse nome Maromba de um jeito diferente e que leve a academia pra outro patamar a gente tá levando a informação da musculação pra outro patamar eu recebo eu vejo pô só conheci esse canal por causa da Mansão Maromba pô só vi esse canal por causa do shape inexplicável então eu vim da Maromba hoje eu não sou mais 100% o cara é vlog Maromba não treinei hoje treinei ontem posso no meu Instagram hoje eu tenho uns 7 patrocínios por causa da musculação não sou um atleta não sou um fitness bodybuilder não eu sou um togoro que treina gosta de treinar recebe pessoas que treinam o Livinho tá treinando o Kevin tá treinando o MC Kevin o fulano tá teclando o ciclano tá treinando hoje eu recebi um empresário de jogador de futebol que o filho dele joga na Europa progresso projeto sabe então hoje o togoro não é só musculação não é só isso não é só aquilo eu digo mais vou além eu teclo nessa nesse grito de guerra tô fazendo o meu na onde no calabouço na nossa mansão Maromba dificilmente você vai me ver lá cá né então tamo fazendo o meu fico muito feliz que vocês estão acompanhando então você vai ver mais vídeos puxados por mim aqui no canal da mansão Maromba eu mesmo vou postar vou editar do meu jeito e vou gravar e soltar pra vocês aí então eu tô evoluindo um pouco as edições eu tô achando que tá tendo pouco vídeo na mansão Maromba né eu tenho que cobrar os editores é muita coisa pra eu cobrar galera eu cobro integrantes ó integrantes eu cobro os administradores que hoje tem dois duas abaixo do otogoro tem duas pessoas administrando eu cobro editores cobro patrocinadores pra vão meter marcha vão meter o momento cobro minha família cobro meu vizinho eu cobro todo mundo então quem tá perto de mim eu não tô sugando ninguém cara eu fico muito triste quando eu vejo um comentário desses dias eu vi pô o toguro usa as pessoas chupa as pessoas depois joga fora não irmão quem convive comigo sabe que eu não puxo ninguém não sugo ninguém eu somo eu levo pra cima minha meta é levar o patamar pra cima tá ligado dificilmente você vai ver uma pessoa colando com um seguidor e saindo com zero cremosinho chegou com a gente com 200 mil já tá com 1.4 milhão de seguidor já tá ganhando mais de 100 mil reais na conta graças a Deus e quero mais quero que ele tenha mais conquiste mais eleve mais e traga mais pessoas e vive um ciclo de evolução um looping de evolução então na descrição meu canal meu telegram minha página no facebook que eu gosto de postar tamo junto meu canal levou strike tô extremamente chateado por causa que a gente vai ter um break na evolução no crescimento tamo junto galera obrigado só vim aqui comunicar isso tchau tchau tchau